Eu sei que você já entrou no vídeo dando um grande suspiro, e eu sei, não é porque você tá em paz, é porque você já tá de saco cheio só de ter que pensar que nós estamos na época de entregar a declaração anual do imposto de renda e que você vai ter que calcular o preço médio, olhar os centavos dos dividendos, os centavos dos JCPs, o CNPJ, de fundo imobiliário e de ação, de um monte de coisa, e sim, gente, a vida é muito mais do que ficar pensando em imposto de renda, que vamos combinar, né? É uma coisa chata, pro investidor tem muito detalhezinho que ainda a gente pode acabar cometendo erro e se estressando depois, e aí, que pensando nisso, que no vídeo de hoje eu quero trazer pra você, como em simples dois passos você vai conseguir entregar a sua declaração anual do imposto de renda de forma muito mais rápida do que você entregou em todos os anos anteriores. Mas claro, eu vou trazer pra vocês também algumas regrinhas que acabaram mudando, até pra você entender quais são os seus prazos e se você está obrigado ou obrigada a entregar a declaração anual do imposto de renda. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixa um like de você, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, porque esse é só o primeiro vídeo sobre o imposto de renda, tá, gente? Eu farei alguns outros falando sobre os investimentos lá de fora, algumas mudanças no programa da Receita, então clique aí no sininho e confie em mim, tá? Mas vamos lá, gente, prazos. Hoje é dia 14 de março que eu tô gravando esse vídeo, mas o programa da Receita Federal, ele libera somente no dia 15 de março. E aí você vai ter do dia 15 de março até o dia 31 de maio para entregar a sua declaração anual do imposto de renda. E não, você não vai deixar para o último dia, porque muito investidor já fez isso, e aí quando viu o tanto de coisa que tinha que colocar ali na declaração, socorro, bateu aquele desespero, e aí era internet que não funcionava, site da Receita congestionado, não conseguiu entregar, teve que pagar multa, teve problema com CPF, e você não quer isso, tá? Entendidos? Não preciso fazer nenhum outro tipo de ameaça mais grave, né? Mas ok, vamos lá, vamos entender agora se você tá obrigado ou obrigada a entregar essa declaração. Eu vou colocar todas as regrinhas na tela, todas mesmo, tá? Mas não vou passar uma por uma, depois com a coisa você dá um pause aí na tela e vai lendo uma por uma. Só tenha em mente o seguinte, tá? Se você se encaixar em qualquer uma delas, você já estará obrigado a entregar a sua declaração anual do imposto de renda. E sim, nós estamos falando do IRPF 2024, mas o ano base é de 2023. Então se qualquer uma dessas regrinhas se encaixam no que você fez em 2023, você precisa entregar o IRPF 2024. A única regrinha que eu quero esclarecer alguns pontos é essa quarta regrinha, tá? E aqui eu simplesmente copiei e colei essas regrinhas da própria apresentação da Receita Federal pra gente não ter problema também na hora de repassar essa informação. A quarta regrinha diz o seguinte, tá? Que você estará obrigado a entregar a sua declaração anual do imposto de renda se você realizou operações de alienação em bolso de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil reais ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos a incidência do imposto de renda. O que isso quer dizer? Se dentre todas as operações que você fez ao longo do ano de 2023, você negociou mais do que 40 mil reais, você está obrigado a entregar a declaração anual do imposto de renda. Ah, Bea, mas eu não negociei mais do que 40 mil reais. Tudo bem, se você teve uma operação sequer que gerou algum tipo de imposto, que teve a incidência de algum imposto, você está obrigado também a entregar a declaração anual do imposto de renda. Agora, um ponto muito importante em relação a isso aqui, tá, gente? Muitos investidores, depois que essas regrinhas mudaram no ano passado, falaram assim, poxa, não estou mais obrigado a entregar a declaração, não vou fazer. E é que eu digo, não se enganem, gente, porque a receita, ela não é adivinha. Aliás, ela até poderia ser, mas talvez ela não esteja muito afim, tá? E o que acontece? Para todo mundo que investe, eu recomendo que mesmo que não esteja obrigado a entregar a declaração, que entregue. Por quê? Porque às vezes você tem algum prejuízo acumulado de algumas operações e você pode compensar esses prejuízos com lucros futuros para não pagar imposto ou pagar menos imposto. Só que você só vai conseguir fazer isso se você entregar a sua declaração anual do imposto de renda e informar para a receita que você tem esse prejuízo. Porque senão, ela mesma não vai fazer esse esforço para saber, porque o que ela quer mesmo é, ó, isso aqui, ó, receber imposto. Então, sim, mesmo que você não esteja obrigado, minha recomendação, entregue a declaração. E não, não precisa torcer o nariz, porque agora eu quero mostrar para você como com dois passos, duas ferramentas, na verdade, você vai fazer isso de uma forma muito mais fácil e aí você vai conseguir manter toda essa parte tributária em dia, o que é muito importante para o investidor. Então, vamos lá. Qual que é a primeira ferramenta que nós vamos utilizar? Declaração pré-preenchida da própria Receita Federal. E não, não torça o nariz para isso também, tá? Eu sei que muita gente fala, ah, essa declaração pré-preenchida já veio com um erro, muita gente falou mal. E eu digo, calma, gente. A declaração pré-preenchida da Receita Federal, ela melhorou muito ao longo dos últimos anos. E esse ano, inclusive, eles esperam que mais de 40% dos declarantes utilizem essa declaração pré-preenchida. Só que é bem verdade, tá? O que acontece? A Receita Federal, ela consegue trazer várias informações, como os seus rendimentos, salários, despesas com saúde, se você tem dependentes, ela consegue trazer tudo isso bonitinho, porque existem várias coisas que geram algum tipo de imposto, ela consegue cruzar essa informação e ela consegue lançar aquele valor direitinho na declaração pré-preenchida. Só que quando a gente fala de investimentos, sim, existe uma deficiência no cruzamento dessas informações, porque nós temos muitos investimentos que são isentos do imposto de renda. A própria questão dos dividendos, eles são isentos. Então, muitas vezes, a Receita, ela pode ter essa dificuldade de cruzar essas informações, mas não é por isso que nós vamos deixar de usá-la. Por quê? Porque nós vamos unificar a declaração pré-preenchida da Receita Federal com a declaração pré-preenchida do Grana Capital. Sim, gente, o Grana, ele é um aplicativo especializado em toda essa parte tributária para o investidor. E todas as pessoas, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Todas as pessoas que tiverem a assinatura mais grana anual terá acesso a essa declaração pré-preenchida. Para que serve essa declaração pré-preenchida se você já tem a da Receita? Justamente porque, a partir do momento que você sincroniza a sua conta do Grana com a área logada do investidor da B3, que é parceira ali do Grana, né? Que ela recomenda o Grana. Então, todas as suas informações de investimento estarão sincronizadas. Eles conseguem, inclusive, pegar retroativo, por exemplo, desde 2020 para te dizer se você está devendo imposto, se você tem prejuízo, se você tem imposto a compensar e tal. Se você tiver imposto, inclusive, para pagar, você consegue, dentro do próprio aplicativo, já gerar a guia e fazer o pagamento ali com o cartão de crédito. Mas o ponto é, com o Grana, você vai ter acesso a toda a declaração pré-preenchida da parte de investimentos, que é uma parte que a declaração pré-preenchida da Receita não consegue entregar com tanta eficiência, que é onde a maioria dos investidores, ao longo dos últimos anos, reclamaram que tinham informações incorretas ou que estavam faltando informações. Então, unindo essas duas declarações, você vai conseguir entregar em pouquíssimos minutos. Mas, segura aí que eu vou te mostrar um passo a passo de como você vai fazer isso de uma maneira muito rápida, tá? Bom, aqui, gente, eu já estou no aplicativo do Grana e eu tenho três opções para começar a fazer minha declaração, tá? Eu posso usar pré-preenchida, posso importar os dados da minha declaração do ano de 2023, eu posso simplesmente começar uma declaração em branco, por exemplo, se for a primeira vez que eu vou fazer a minha declaração anual do Imposto de Renda, tá? Mas, como eu falei para vocês, recomendo que vocês vão pelo caminho da pré-preenchida porque vai ser muito mais fácil. Clicando aqui em Ver Detalhes, ele já dá um passo a passo muito simples. Você vai baixar o programa da Receita agora, a partir do dia 15, né? Então, o programa já atualizado. Você vai iniciar uma declaração a partir da pré-preenchida e quando você vai abrir essa declaração já com a pré-preenchida, você simplesmente vai lá e vai gravar uma cópia de segurança com esse arquivo que foi gerado e ele vai gerar um arquivo .dbk. Não se preocupe, aqui tem um vídeo, inclusive, tutorial mostrando como você vai fazer isso dentro do próprio programa da Receita, tá? Mas é algo muito simples. Baixe o programa, começa a declaração com essa declaração pré-preenchida, salva esse arquivo, essa cópia de segurança e aí você vai clicar aqui, ó, avançar. Feito isso, vocês estão vendo que o próprio aplicativo do Grana já está trazendo para mim a minha declaração pré-preenchida com as minhas informações de renda variável. Então, tudo que foi sincronizado com a B3 já está aqui. O que eu preciso fazer? Simplesmente selecionar aquele arquivo que eu acabei de gerar no programa da Receita, aqui. Então, eu venho aqui na pastinha do Imposto de Renda, né, IRPF, clico no arquivo e clico aqui em Abrir. Aqui, o que vai acontecer, tá, gente? O Grana, ele não tem acesso a essa declaração pré-preenchida aqui, as informações nem nada disso. O que ele vai fazer aqui de forma automática é unificar o arquivo que eles geram com todos os seus investimentos, as suas informações de investimento ali de renda variável e este arquivo aqui da Receita Federal, ele vai unificar tudo isso. Feito isso, eu clico aqui, ó, gerar arquivo final e pronto. Aqui, ele vai gerar um arquivo só para que você abra o programa da Receita novamente e aí você vai carregar esse arquivo dentro ali da parte de declaração que você tinha começado. Então, você vai lá em Ferramentas, Cópia de Segurança, Restaurar, e na hora de restaurar, você vai selecionar esse arquivo aqui, que você vai ter clicado aqui, vai ter salvo esse arquivo e você já vai ter ele para carregar. Então, assim, ó, simples assim, com pouquíssimos passos, você consegue juntar o arquivo da Receita com o arquivo do grana, fazer tudo isso virar um arquivo só e aí você vai carregar ele no programa da Receita e a sua declaração vai estar praticamente pronta. Ponto importante sobre tudo isso, tá, gente? Não é porque vai estar ali tudo preenchidinho, bonitinho, que você vai, ó, fechar o olho e só clicar em transmitir. Eu recomendo que, ainda assim, você faça ali um double check e que, ainda que você tenha que fazer um double check, o tempo que você vai economizar de não ter tido que digitar todos os tickers, todos os CNPJs, calcular preço médio, colocar todos os centavos, as vírgulas bonitinho, ó, é uma baita economia de tempo. Então, sim, esse ano vai ser a minha primeira vez fazendo a declaração dessa maneira, porque isso é, inclusive, uma novidade do grana que não tinha no ano passado, apesar de eu já utilizar eles há um bom tempo no ano passado, não tinha isso, mas esse ano tem. Então, esse ano, com certeza, eu e você, que tiver o plano mais grana, vai conseguir economizar tempo também. E sim, gente, eu digo que vale a pena, pelo menos aqui eu vou falar do meu caso, tá? A minha hora vale muito mais do que, por exemplo, o que o grana cobra nos planos mensais deles, né? E não somente isso, mensais e anuais. Porque o que acontece, não é só essa questão da declaração, é manter toda a minha contabilidade como investidora em dia. Eu prefiro gastar o meu tempo focado no meu trabalho, com outras coisas que vão me trazer mais dinheiro do que com essa questão do imposto de renda que eu posso terceirizar de uma forma bem mais tranquila. E não somente isso também, tá? Eu tô falando pra vocês muito da questão de imposto, mas o próprio grana, ele também lançou algumas ferramentas novas aí, como, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que avalia a sua carteira, traz os pontos de risco, você pode mandar perguntas pra IA sobre as empresas que mais pagam dividendos, sobre carteiras recomendadas, sobre indicadores fundamentalistas de algumas empresas ou fundos imobiliários, por exemplo. Então, sim, era uma ferramenta bem completinha para o investidor que, enfim, depois que eu comecei a utilizar, não precisei ficar mais me estressando, principalmente quando eu chegava nessa parte da declaração do imposto de renda, que tinha que juntar um monte de informação de tudo quanto é lado pra poder entregar a declaração. Então, agora, ficou muito mais fácil, eu volto a repetir pra vocês, os links, eles estão aqui embaixo na descrição, vocês podem conferir tudo bonitinho, como que funciona, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com o atendimento do Grana ou podem escrever aqui nos comentários também que eu tô sempre atenta. Fiquem ligados aqui no canal porque eu vou trazer mais conteúdo sobre essa questão do imposto de renda, mas de cara, eu já queria trazer aí um conteúdo um pouco mais soft pra deixar vocês um pouco mais aliviados e mostrar que, sim, tem como economizar tempo na hora de entregar essa declaração anual do imposto de renda e aí você não precisa aí ficar de saco cheio antes mesmo de começar a fazer tudo isso porque a gente sabe que realmente é meio chato como eu falei pra vocês, a vida é muito mais do que se preocupar com o imposto de renda, beleza? Bom, pessoal, por hoje era isso, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo. vídeo.